Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Priner, Serviços Industriais referentes ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois dos nove meses, de janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022, veremos alguns outros números e indicadores e custos também. Vamos começar então. A margem bruta recuou 11,53 pontos percentuais. Margem operacional recuou 12,18 pontos percentuais. Margem ebítida avançou 0,67 ponto percentual e a margem líquida recuou 8,38 pontos percentuais. A receita líquida, ela cresceu 5,7%, passando de 254.439.000 para 268.956.000. Um ganho aqui de 14.517, ou 5,7%. O lucro bruto recuou 34%, lucro operacional recuou 59,2%. Ebítida avançou 12,5% e o lucro líquido passou de 20.816 para um prejuízo líquido de 522.000. Então aqui, observando pela base anual, temos de positivo aqui um ganho de receita, porém, na parte operacional aí não foi tão boa, né? Além de ter tudo aqui, prejuízo. Vamos observar então pela base trimestral como é que está. A margem bruta recuou 2,45 pontos percentuais. Margem operacional recuou 1,9 pontos percentuais. Margem ebítida recuou 2,2 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 2,7 pontos percentuais. A receita líquida avançou 5,9%, passando de 253.934 para 268.956. Um ganho de 15.000. O lucro bruto recuou 6%. Lucro operacional recuou 15%. Ebítida recuou 12%. E o lucro líquido passou de 6.348 para um prejuízo de 522.000. Então aqui pela base trimestral, apesar do ganho de receita aí, né? Também tivemos aqui na parte operacional um desempenho não muito bom. Então vamos ver os 9 meses agora para ver como é que está no geral aí, no painelzão geral. A margem bruta recuou 4,78 pontos percentuais. Margem operacional recuou 5,15 pontos percentuais. Margem ebítida avançou 1,55 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 4,2 pontos percentuais. A receita líquida passou de 567.669 para 764.152. Um ganho de 196.483 ou 34,6 por cento. Lucro bruto avançou 9,1 por cento. Lucro operacional recuou 14,3 por cento. Ebítida cresceu 53,6 por cento. E o lucro aqui caiu 61,4 por cento. Passando de 33.402 para 12.896. Uma queda de 20.506. O que temos aqui de positivo é a receita líquida, que ela cresceu 34,6 por cento ao longo destes 9 meses comparando. O lucro operacional aqui caiu, porém o ebítida avançou 53,6 por cento. A ação subiu bastante ao longo do ano. Vamos observar isso na parte de variação. Porém, temos que prestar atenção no lucro e alguns outros números indicadores também. Vamos observar aqui para entender se o valor da ação está compensando ou não. Vamos lá. Receita líquida últimos 12 meses, 1 bi. Lucro líquida aqui, no caso prejuízo últimos 12 meses, 271 mil. Margem líquida zero aqui, já que estamos com prejuízo. Por aqui um pouquinho mais de casas, a gente vê que está 0,03, ok? Mas aqui está zero. Prejuízo por ação, 3T23, 1 centavo. Lucro por ação, 9 meses 2023, 33 centavos. E prejuízo por ação, últimos 12 meses, 1 centavo. Valor da ação utilizado para os cálculos, 12 reais e 29 centavos. PL 12 meses está negativo, ok? Já que a empresa está com prejuízo aí nos últimos 12 meses. Então esse aqui é um ponto de observação muito importante para entender se o valor da ação está caro ou barato, ok? Porque um PL é interessante, positivo. Obviamente seria abaixo de 10, em torno de 10 aí. Abaixo de 5, melhor ainda, né? Mas para isso a empresa tem que estar com lucro aqui nos últimos 12 meses. Aqui para ter um lucro por ação aqui, positivo, né? Últimos 12 meses. Então mesmo quando esse lucro por ação aqui ficar positivo, ainda assim o PL estará muito elevado, ok? Vamos simular aqui um lucro por ação de 10 centavos, ó. O PL estará 122, ok? Então ainda assim é um PL muito elevado. E quando o PL está muito elevado, o valor da ação tende aí a crescer mais devagar, né? Então esse é um ponto de observação aqui, ok? Voltando o PL negativo aqui para menos 1.764, ok? PVP 2,10, valor patrimonial por ação 5,84, ou seja, estamos pagando 12,29 reais por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 5,84. 2,10 vezes mais ou 110% mais aí o valor patrimonial por ação aqui. Estamos pagando no valor da ação, ok? Então é importante prestar atenção nesses números aí para entender, né? Se a ação está caro ou barato, porque em momentos de euforia no mercado aí a ação tem subido bastante, né? A queda da Selic aí a partir do mês 4 aqui, ó, ajudou bastante a ação a subir. Então é importante, aí a gente perde um pouco da noção, né? Se o valor da ação está bom, se não está. Quando o mercado está com bastante euforia, todo mundo vai comprando aí. É importante ver o volume também, ok? O volume parece ser bem baixo aqui, ó. Olha no cantinho esquerdo aqui, ó, está na caixinha ali, vai passando o volume, porque quando as ações têm volumes aí menores, né? Fica mais fácil aí, né? Menos investidores concentram aí as operações e aí fica mais fácil ir inflando, né? O valor das ações. Então esse é um ponto de atenção, ok? Vamos voltar aqui então para a planilha. Capital social realizado. Não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo também. Valor de mercado 478 mil. Dividendo nos últimos 12 meses 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos 12 mil 423. Lucro acumulado aqui 12 mil 896. Patrimônio líquido aqui a taxa de retorno está em 0,1% negativo, já que está com prejuízo nos últimos 12 meses. A alavancagem está em 1,5, uma alavancagem média. Entre 1 e 2 é uma alavancagem média, ok? Então ponto aí de atenção também, mais um. Em função aí, né? Com alta alavancagem ou alavancagem acima de 1, a empresa pode ter aí mais despesas financeiras, o que subtrai dos lucros, né? Com o resultado financeiro líquido aí, né? Potencialmente aí afetado, né? De forma bem negativa. Então, mais um ponto aí de atenção, ok? Dívida líquida aqui, 190 mil, com o EBITDA nos últimos 12 meses, 126 mil 945. Vamos ver aqui brevemente na parte de custos, por que que a empresa fechou com prejuízo aqui no 3T23. Vamos comparar aqui a base anual primeiro. A receita líquida avançou 5,7%. Os custos cresceram 23,3%. Com isso, o lucro bruto fechou aqui com uma variação negativa, né? Já que os custos cresceram bem mais aí do que a receita. As despesas receitas operacionais, elas também aumentaram aqui 12%. Então, fechamos com um prejuízo operacional aqui, uma variação negativa de 29.878, ou 59,2%, a menos, passando de 50.000 para 20.000, 2616. Resultado financeiro líquido aqui aumentou bastante aqui, né? Negativo, uma pior aqui, de 5.955, ou 92%. Lucro antes dos impostos, fechou com uma variação negativa de 81,4%, 35.833 a menos, adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui, então, devido aí, né, ao aumento dos custos e maiores despesas operacionais e também aumento do resultado financeiro líquido aqui negativo, fechamos com um lucro líquido consolidado aqui de 2.339, aí, 34.000 a menos, ou 93,6% a menos, em função aqui, novamente, ok? Lucro bruto aqui, menor, em função do aumento dos custos, maiores despesas e maior resultado financeiro líquido negativo, ok? E atribuído aqui aos sócios controladores, menos 522.000, já que 2T23, para o 3T23, tivemos um ganho de receita de 5,9%, custos aumentaram 9,2%, então, tivemos aqui variação negativa de 6,1% no lucro bruto, menos 3.341.000. Despesas, receitas operacionais também aumentaram um pouquinho aqui, 1,1%, lucro operacional caiu 15,1%, passando de 24.000 para 20.616. Resultado financeiro líquido aqui ficou mais negativo, um aumento aí de 34,1% ou 3.162.000 a menos, então, fechamos com o lucro aqui antes dos impostos, 45,5% menor, adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui, então, 3T23 com 2.339.000 ou 73,9% a menos, ou 6.610 a menos, e aqui aos sócios controladores, fez uma variação que passou de um lucro de 6.348.000 para um prejuízo de 522.000. Vamos ver agora aqui nos nove meses, então, dá uma visão aí geral, né? A receita líquida, ela passou de 567.000, já observados, ok? Para 764.000, o ganho de 34,6%. Os custos, eles cresceram 43,2%, porém, aí, menor, né? Em termos aqui de números, menor do que o ganho da receita, então, acabou compensando aí, né? Tivemos aqui 12.956 de ganho aqui no lucro bruto, 9,1% a mais. Despesas receitas operacionais, elas avançaram 39,1%, aí já foi, né? Consumiu aí o benefício, né? O lucro, essa que nós tivemos aqui no bruto. Então, com isso, tivemos um lucro operacional 14,3% menor, passando de 80.000 para 68.960, ou 11.519 a menos. Resultado financeiro líquido, que aumentou aí bastante também pelos nove meses, negativamente falando, de menos 11.693 para menos 29.191. O lucro antes dos impostos, ele passou aqui de 68.786 para 39.769, uma queda de 29.000 ou 42,2% a menos. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos, então, com lucro consolidado. Aqui, lucro líquido consolidado, 61,7% menor. E aqui, atribuirão sócios controladores, 61,4% menor, ok? Entendendo aí a variação que se deve, principalmente, ao aumento das despesas operacionais e um maior resultado financeiro líquido negativo, ok? Vamos ver agora, então, aqui, brevemente, o histórico do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram o ano valendo R$6,90, com base na última cotação R$12,29, equivale a um ganho de R$5,39 por ação ou 78% a mais. Já observando, o ano antes, elas valiam R$6,59, com base na última cotação R$12,29, equivale a um ganho de R$5,70 por ação ou 86,5% a mais. Vamos ver aqui no gráfico também, vamos lá no comecinho do ano aqui, ó. R$6,90, 2 de janeiro, até que se manteve aí bem firme e forte ao longo do ano, né? Caiu aqui, mês 3, muitas ações tiveram esse movimento de queda aqui, até que ela resistiu bem, né? Porque muitas ações afundaram bastante, mas ela se manteve bem firme aqui nesse período aí com os bancos americanos quebrando, temores na economia global. E a partir do mês 4, muitas ações passaram a subir antecipando a queda da Selic, né? E ela foi uma delas, mas vamos ver aqui se os resultados ajudaram ou se foi somente movimento aí realmente da Selic, ó. Do 4T22 para 1T23, houve uma queda de receita aqui, ó, de 1,9% e ela saiu de um prejuízo aqui de R$13,000 para um lucro de R$7,000. Então, isso aí, né, independente da queda de receita, pode ter ajudado sim a manter as ações ali estáveis naquele período. E do 1T23 para o 2T23, ela passou aqui de R$241,000 para R$253,000, um ganho de 5,3%, porém o lucro caiu aqui, ó, 10,2%. E aí, já observados, né, 2T23 para o 3T23, tivemos 5,9% aqui de ganho de receita, embora tenhamos fechado aí no prejuízo, ok? É importante observar agora que as ações já cresceram este ano bastante. Vamos ver um pouco mais além aqui, ó. Vamos olhar aqui em 2020, as ações valendo lá R$16,00, né? E em 2021 aí, que não ajudou, né, com o aumento da taxa da Selic lá no meio do ano, muitas ações passaram a cair bastante, né? E ela seguiu aí também o movimento de queda em função da Selic, e porém ela já conseguiu aí voltar para onde estava em 2021, chegou a superar já, né? Então é isso, vamos observar aí os números, ficar de olho nos números, entender se a ação está cara ou barata, para cada um aí tomar sua decisão se é um bom investimento ou não, e aguardar os próximos resultados, ok? É isso que eu tenho para falar em relação à Priner. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!